Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo. Olha o Platino aqui, olha o Platino! Você tá bamba, hein? Não puxa o arco não, libera, não libera, não libera, não libera, não chove de trem, morreu igual bosta. Platino respeitou o Alpha, bem. Eu não ia atirar em você, Platinovaz, porém você atirou no Alpha, né, bem? Agora você tomou na caixa xeroca. Nossa senhora, atirei na cabeça do Boot aqui sem... Do zumbi, né, troca? Que bairro, Boot. Quem que é? Silas... Silas... Sei lá o nome dos Platinovaz aqui. Bom, vou fazer essa linha de cartão verde aqui, galera, pegar o cartãozinho amarelo rapidinho. Eu quero ficar em primeiro lugar, né, troca? Como eu falei pra vocês, hoje eu vou focar no Zember, galera. Eu vou pegar o máximo de Ember possível. Já tô em segundo lugar, galera. Só falta mais alguns Ember aqui pra mim conseguir passar o primeiro lugar. E aí eu fico em primeiro, né, bem? Como eu falei pra vocês, né, troca? Ó, o cartãozinho amarelo. Nesse primeiro aqui eu vou focar no Zember, né, troca? Ficar em primeiro lugar. Então vai ficar bem top, tá, galera? Bem top mesmo. O top 1 ali tá com, acho que, se não me engano, 22 Ember só na minha frente. Então tá bem pouquinho, galera. Bem rápido ali eu consigo recuperar. Só que o top 2 eles tão jogando em 2 ou... Em 3 ou 4, né, troca? E eu tô jogando solo. Mas a gente vai conseguir, né, galera? De qualquer forma. Enquanto dá o horário de raid, eu tenho que raidar também, né, galera? Então eu acabo ocupando um pouquinho de espaço. Beleza, Platinovaz. Eu triturei minhas coisas lá, galera. Levei pra baixo, já voltei aqui de novo. Fazer o cartãozinho amarelo agora, né? Só o cartão vermelho que eu acho que eu não vou fazer, galera. Que não tá compensando ir lá, não. Tá uma compensa, na verdade, porque eu quero fazer só... A roupa lendária, né, troca? Não é que eu fazer a roupa lendária, que é a roupa mais forte do jogo aqui. Aí eu vou fazer um par com o peto e deixar na base, né, troca? Eu só vou usar quando eu for raidar ou quando eu tiver tomando raid, né? Aí, galera, pra vocês verem quando que é top com a mira 4x, ó. E tem a mira 8x ainda, galera. Se a mira 4x já é assim, aí vocês imaginam a mira 8x, ó. Como que não deve ser? E tem uma arma chamada barrete, troca. Uma sniper. Essa aqui, ela é a do meio, né? A mais... A do meio, né, troca? A mais forte. Tem a fraquinha, que é a Kar98. E depois tem essa outra aqui, que ela é um pouquinho mais forte. E tem a última, troca, que é a mais top de todos. É uma arma lendária, né, bem a top das tops, galera. E essa arma eu quero desbloquear ela também, troca. E também a 8x, né? Porém, a 8x, galera, ainda tem uma lunetinha lá que você acha na sala vermelha. Então, de qualquer forma, eu tenho que fazer sala vermelha ainda, né? Pra poder conseguir pegar. Mas é aquele negócio, né, Bratinozki? Se conseguir, beleza. Se não, sei lá o que nós vamos fazer, troca. Vamos ver se eu compro, alguma coisa. É, eu vou começar a colocar item pra vender também na máquina de venda aqui, né, troca? Pra ver se eu consigo recuperar alguns itens, né? Quero upar minha base pra heal. Deixar ela completamente blindada, né, troca? Minha base. E quem joga solo, né, troca? Meio complicado, né, bem? Os caras vêm em 3, 4 pra raidar. Não tem o que fazer, troca. Solo ou... Quer dizer, online ou off, você vai tomar raid de qualquer jeito, né? Mas isso é só até acostumar, né, troca? Se eu pegar e fazer uma base top aí pra poder defender raid, aí acabou, bem. Aí ninguém mais raida a base anti-raid do alfa. Tá, gente? Aproveita, né? Aproveita que depois ninguém mais raida o alfa, bem. E eu tô começando a ficar bom. Eu tô treinando minha mira, como eu falei pra vocês. Vou sempre ficar matando esses guardinhas aqui. Eu mesmo que não precisa, eu vou ficar matando só pra mim poder treinar a mira, troca. A movimentação do personagem aqui ainda tá meio duro, como eu sempre falo pra vocês, né? Só que quando lançar a versão oficial aí, né, galera? Provavelmente já vai tá tudo arrumado essas coisas aí. Então a gente tem que focar. Pra quem ficar bom agora no PVP, vai ficar muito melhor depois ainda. Vou pegar essas comidas aqui também, né, bem? Que o Platin tá precisando de uma comida. Platin! Precisando de uma comidinha, né, bem? Uma comida pra encher o barrigão do Platinóvel. Olha isso aqui. Boa, salinha amarela. Cadê o cartão vermelho? Ué, não tinha cartão aqui? Eu acho que eu já peguei, né? Ué, sei lá, tropa. Acho que eu já peguei o cartão, não sei. Não é só loot ruim, não veio loot muito bom aqui não, hein? Ah, é. Isso aqui que é a caixa estrela, né? Oh, bug! Vai cair a internet? Ah, não. É porque eu tava muito longe. Opa, veio C4. Pelo menos C4, né, galera? Tá bom, não é melhor que nada. É, o cartão vermelho não veio não, tropa. Será que alguém entrou aqui dentro, tinha pegado só o cartão e saiu? Não tem lógica. Bom, não sei, galera. Vamos lá na outra. Beleza? Deixa eu ver se não tem mais nenhum guardinho aqui, né? Tem que ficar cuidando que a vez ele vem atrás, você mata tudo que tem pra um lado. E depois você vai ver, tem outro do outro lado, né? Ah, tem que pegar o Amber também. Esqueci de pegar o gabinete ali. É a questão de weepar a base, né, galera? Vai ser... Vai ser reportar pra eles a questão aí, pra eles colocarem esse negócio de weepar a base, essas coisas. É, eles... Ah, no começo até me falaram que não iam colocar isso daí, né, tropa? Mas não... Eu acho que coloca sim, galera. Porque imagina, né? O meu vizinho ali mesmo, eu hidei ele, galera. E a base dele continua lá, ela vai ficar a base dele lá até o final do servidor. Então eu não sei o que eles vão fazer, galera. Ou eles dão um jeito da base sumir depois que o cara sai do servidor, ou eles deixam pra weepar a base, né, tropa? Porque se não weepar a base, o cara sai do servidor e vai encher. Imagina a quantidade de base que não vai ter no servidor, né, tropa? Vai lagar tudo, bem. No começo, agora que tem pouca gente jogando, apesar de ter bastante, né, tropa? Mas é bem menos do que quando lançar a versão oficial, né, tropa? Quando tiver na Play Store lá, por exemplo, que é aquele milhão de pessoas jogando. Quebrou minha arma? Meu Deus, tropa, quebrou minha sniper. Pior que eu não aprendi lá não, galera. Tem que achar outra. Então quando tiver milhares e milhões de pessoas jogando o joguinho, galera, imagina só a quantidade de base que não vai ter nos servidores, né? Então vai lagar tudo, bem. Então provavelmente eles vão colocar assim, galera, essa questão aí de weepar a base, né? É bem provável, tá, tropa? Não vou dar certeza pra você não, tô falando a minha opinião, né? Mas isso aí eu tenho quase certeza, galera. Porque não tem lógico, né? Na hora que entrar bastante gente aí, com certeza vai lagar tudo, tropa. No last time é assim também, né? No começo do servidor é aquela lagação do caramba. Aí depois vai pro final, fica bem tranquilo, né? No caso do last land é um caso meio separado, né, tropa? Independente se tá no meio, no começo, no final, o lag é o mesmo. Não muda nada. A não ser quando tem atualização, né? O lag triplica, né? Platinum! A skinzinha, bem! Você quer comprar a skin, Platinum? É, Platinum, tô sabendo que você perdeu sua conta lá no last land, bem. É, é. De dia o Platinum, coitado, eu falei, Alfa, eu tenho um gift card aqui, ó. O que que eu faço? Eu quero comprar o passe, eu compro ou não compro? Aí eu fui lá, olhei o passe, só passe de feminino. Falei, Platinum, tu é o que, Platinovski? Ele falou, eu sou macho, Platinovski. Vem, então o que que você vai fazer com a skin feminina? Mas não tem outro, então. Não compra, Platinum. Aí não adiantou nada. Deu meia hora e ele voltou. Falei, ah, eu comprei o passe. Boa, Platinovski. Parabéns, viu? Meus parabéns. Aí depois falou de novo que tinha tomado ban na conta sem usar nada. Falei, tá vendo, Platinovski? Mas Alfa não pode me banir, eu não usei nada. Eu sei que não pode, Platinovski. Mas que jogo você tá falando? Do last, então você tá esperando o que desse jogo, bem? Ah, sim, mas é brincadeira, né, tropa? Mas a coisa é séria mesmo, né? Apesar do assunto ser brincadeira, mas o... Quer dizer, apesar de falar brincando, mas o assunto é sério, né, tropa? Porque o joguinho realmente é bom, né, galera? O last land é muito top, tropa. Problema é empresa, né, galera? Tem jogo, mas não tem empresa, não tem dono, né? É um jogo abandonado. E hoje em dia não adianta mais, galera. Qualquer youtuber que vocês perguntarem... Ah, quer jogar Project Evo? Ninguém mais... É, quer dizer, quer jogar last land? Ninguém mais quer saber de last land, tropa. Ninguém, ninguém. Eu ainda vou gravar, galera. Como eu falei pra vocês, né? Eu vou continuar gravando last land, esse tipo de coisa. Até lançar de vez o Project Evo ou qualquer outro jogo, né, tropa? Como eu sempre deixei claro pra vocês, tá, galera? O canal Play Alpha não é um canal de last, tá? É um canal de jogo, tropa. Eu vou jogar qualquer tipo de jogo. Rush, eu prefiro jogar jogo de sobrevivência, né? Que é o que eu gosto, né, tropa? Eu amo jogo de sobrevivência. É jogo tipo Free Fire, por exemplo. Se joga assim, é muito difícil de jogar, galera. Muito difícil mesmo. O que eu não acho diversão, galera. É um jogo que você tem que ficar ali focado em ganhar aqueles trens ali. E aí você perde, hack... Ah, não dá não, tropa. Eu não tenho paciência. Aí você joga em cal ainda com os outros. Aí os platinos ficam bravos, não aceitam perder. Começam a xingar na cal. Meu pai amado. Platino! É que os platinos, eles não aceitam, né, tropa? Que enquanto ele não chegar no diamante, ele é um platina. Ele só deixa de ser platino. E depois que ele pega o diamante, ele não volta mais pro platino, né, bem? Eu lembro muito da época do Free Fire, viu, tropa? Hoje em dia eu nem sei mais o que virou do Free Fire, né, tropa? Apesar que tem aquele outro novo jogo agora. Disseram que tinha sido banido pela Garena, não sei. Outros já falaram que a Garena que era o dono do jogo. Tava testando, não sei. Aí outros que os hackearam a Garena e roubaram não sei o que. Enfim, galera. Só falta falar que foi os alienígenas que veio lá do Saturno, sei lá, de onde eles estão, ou se existe. E roubaram o jogo e inventaram aquilo lá e depois saíram, né? Deixou os povos brigando. Aí trouxemos esse negócio aqui, essa máquina mortífera. Libera dano. E aí eu vou deixar aí pra vocês brigarem. Depois nós voltamos pra ver quem ganhou a briga. Aí, platino! Libera dano. Oi, só na casquinha. Libera dano. Só na cabecinha do bootzinho. Oi, libera dano, libera dano. Ai, socorro! Morre, infeliz! Nossa, fiquei com cinco de bala na AK, tropa. Socorro! Vai, libera dano, libera dano. Morro com a bosta. Ó, arrancando cinquenta de vida, galera. Não é porque esses guardinhos, acho que ele fica com roupa de couro, né? Ou é roupa de ferro mesmo, né, tropa? Essas roupas de ferro aqui, galera, não compensa muito usar ela não, viu? Acho que até a roupa de couro, não sei se tá bugado esse trem aqui, tropa. Porque até a roupa de couro, ela tem mais vida do que isso aqui, ó. Essa roupa de festa, você toma uns cinquenta tiros, que já era. Acabou, quebra a roupa na hora. Bom, deixa eu pegar o... Cadê? Esqueci o cartão, galera. Eu pensei que o cartão dava pra usar duas vezes, né? Só esperar o tempinho aqui acabar. Pensei que o cartão dava pra usar duas vezes, tropa. O cartão dá pra usar uma vez só, o cartão amarelo. Só o verde que dá pra usar, acho que, três vezes, né? O verde e o vermelho, quer dizer... O amarelo e o vermelho dá pra você usar só uma vez. Ô, platinho, libera dano! Tô falando platinho porque eu tô imaginando que seja um platinho, né, tropa? Vai que... Tem que treinar, galera. Tem que treinar, vai ficar bom. Próximo servidor agora eu vou começar mais top ainda. Esse servidor aqui eu já comecei focado. Só que eu tava focado mais em treinar, né, galera? E esse próximo servidor eu já vou focar em ganhar mais ainda. Vai ficar melhor ainda, né, tropa? Já vou começar com mais experiência. E logo, logo, platinose que já começa a trazer modelo de base pra vocês aí, tá, galera? É, lembrando também, tropa, que eu tô gravando vídeo esse pra vocês, tá, tropa? Que eu vou postar pra vocês mais pra frente aí. Então eu vou gravar vídeo reserva, tá, galera? Que eu vou viajar pra Curitiba, né, bem? Vê os parentes, né, platinose? Aqui do Mato Grosso, bem? Do outro lado do mundo, ó. Meu Deus do céu, platinose. Mas enfim, né, tropa? Então eu vou postar os vídeos pra vocês aí, gravar o máximo de reserva possível pra não deixar vocês sem vídeo, beleza? E o vídeo vai ficando por aqui. Valeu! Valeu!